Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou fazer uma receita aqui muito boa pra vocês, que é um pão de queijo. Mas um pão de queijo um pouco diferente, um pão de queijo mais rápido de fazer. Um pão de queijo bem mais rápido de fazer mesmo. E com poucos ingredientes e um pão de queijo comercial mesmo, pra você vender e ganhar dinheiro com ele. Porque além de ser rápido pra fazer, ele fica muito bom. Ele fica um pão de queijo sequinho, que não murcha de jeito nenhum. E é muito fácil de fazer. Então em poucos minutos você tem o pão de queijo assado. Não tem aquela trabalheira de ficar se caldando massa e demorando. Então vamos lá à receita. Vou ensinar o passo a passo pra você aqui. Você vai entender facilmente, qualquer pessoa pode fazer. E você pode também fazer em lanche, né? Em casa, pra você receber as visitas. Em poucos minutos você vai estar com o seu pão de queijo pronto. Então vamos lá. Aqui a receita. Vamos precisar aqui de um copo de leite. Eu estou usando como medida aqui, um copo de 200 ml. Aqui vai dar uns 12 pão de queijo grandes. E se você quiser fazer mais, você dobra a receita. Aqui um copo de 200 ml de leite. O mesmo copo de óleo, de soja. Vamos pôr tudo aqui dentro do liquidificador. Três ovos inteiros. Vamos colocar uma colherzinha de sobremesa de sal. O sal depende muito aí do seu queijo, né? Que você vai usar. Se o queijo já for salgado, você diminui o sal. Aqui tem dois copos de queijo ralado. Esse queijo que vem no pacotinho aí do supermercado mesmo. Vamos colocar aqui. Esse queijo que já vem no pacotinho já ralado. Ou então, se você preferir, você rala seu queijo na hora, né? Isso aqui agora, vamos dar uma mexidinha. Uma misturadinha aqui. E vamos acrescentar agora o polvilho. O polvilho não tem tanto certo aqui não. Depois que a gente terminar de medir, eu te falo pra vocês quanto que gastou. Vamos colocar primeiro um copo também de 200 ml. Vamos mexer aqui um pouquinho. Esse pão de queijo é em poucos minutos. Aqui eu vou demorar um pouquinho pra fazer. Vou explicar bem pra vocês. Mas é em poucos minutos e ele tá pronto. Super rápido. Vamos fechar aqui o liquidificador e vamos bater. Vamos ligar aqui. A gente bate aqui por uns 20 segundos e é o suficiente. Agora vamos ver como que tá a massa. Ela tá mole, bem líquida ainda. Então vamos colocar mais polvilho. Esse polvilho é o polvilho doce comum, vendido em supermercados. Vamos colocar mais um copo de polvilho. E vamos bater novamente. A minha massa tá bem amarelinha porque eu tô usando ovo caipira. Os ovos caipira que a minha mãe me deu. Mas você pode usar qualquer ovo que o resultado vai ser o mesmo. Vamos bater mais um pouquinho. Vamos bater mais um pouquinho. Deixa eu bater aí por mais uns 20 segundos. E a gente já vai olhar como que está. Agora eu creio que já tá quase bom. Ele já tá bem durinho. Então vamos colocar só mais um pouquinho. Vamos colocar mais dois copos. Mais dois copos não, desculpa. Mais meio copo. E aqui eu acho que já vai ser o suficiente. A gente nunca tem uma receita certinha porque depende também do ovo. O tamanho do ovo e a quantidade que a gente vai fazer, né? Vamos bater de novo. Agora o liquidificador já pesou. Já tá com dificuldade pra bater. Então é porque já vai tá bom. A gente não vai precisar de acrescentar mais. Ele já tá ótimo. Ele pesou que seja. É um sinal que já tá bom. A gente não precisa mais. Aí já tá bem durinho a massa. A gente não vai precisar de colocar mais polvilho não. Então ficou dois copos e meio de polvilho. Ovo caipira é muito bom, né? Fica amarelinho. Totalmente diferente. Mas qualquer ovo vai ficar bom com o pão de queijo. Então aqui a gente vai pegar agora umas forminhas de empada. Eu tô usando aqui uma forminha maior pra fazer pão de queijo pra vender aí de dois reais cada. Ela tem oito centímetros aqui de diâmetro. Aí você pode usar o tamanho que você achar melhor. Esse tamanho aqui fica ótimo pra vender de dois reais. Eu vou colocar um pouquinho de óleo em cada um. Precisa untar bem com óleo, senão ele prega. Vamos pôr um pouquinho em cada e pincelar. Esse pão de queijo, ele é muito bom mesmo. Você compensa você fazer. Eu aprendi esse pão de queijo há muitos anos. Quando eu aprendi, eu realmente não acreditei que ia ficar bom. Quando me ensinaram a fazer. Me deram a receita. Nessa época não tinha internet, não tinha nada. Me deram a receita escrita. Eu falei, vou fazer, né? Um dia eu resolvi fazer. Eu me surpreendi com esse pão de queijo. Realmente, ele não deixa a desejar em nada do outro pão de queijo escaldado. Se você não contar pra pessoa, ele vai ver que é diferente um pouco. Só que aciona a forma de empada, né? Se não, mas o sabor é o mesmo. Muito mais fácil, muito mais rápido. Então, vou pedir aqui uma colher, meu. Auxiliar aqui. Esqueci de pegar uma colher. Vamos pegar uma colher e a gente colocar dentro das forminhas. Agora vamos despejando aqui nas forminhas. Você não coloca a forma até encher totalmente. Deixa mais ou menos aí um meio centímetro antes de encher. Que ele vai crescer. Se você colocar muito, ele vai se derramar nessa aí pra fora. Então vamos deixar sempre um pouquinho aí faltando pra encher. A massa é muito bonita. Muito bonita mesmo. Isso aqui que você que tem um comércio aí, você pode ir fazendo na hora. Aí pra vender, pro pessoal comer quentinho. Você pode deixar a massa na geladeira. Faz logo um tanto bom aí. Deixa na geladeira. E já vai pondo nas forminhas e assando de acordo com o que você for vendendo. Porque é super rápido pra assar. Então você não perde tempo. E não precisa deixar pão de queijo aí de manhã pra você vender o dia todo. Em vez de guardar o pão de queijo já pronto, assado, você guarda a massa. Porque aí você vai assando. Sempre você vai ter aí um pão de queijo quentinho aí pros seus clientes. Aqui já acabou a massa. Então aqui deu 12 pães de queijo. Rapar aqui até o último. A gente dá uma batidinha assim pra ela sentar bem. E aqui agora a gente vai levar pro forno. Que já tá pronto, né? A gente vai levar pro forno. Você vai deixar seu forno aí em 250 graus. E vai deixar até ele dourar. Quando ele dourar, que você vê que tá bom, você abaixa o forno aí com 150 graus. E deixa lá dentro mais uns 3 a 4 minutos. Depois que você viu que ele já tá bom. Vamos levar aqui pro forno. Vou colocar aqui no meu forno elétrico. Você pode usar aí qualquer forno que você quiser. Forno a gás. Qualquer um. Eu vou fazer aqui no forninho elétrico então. Vamos regular aqui pra uns 20 minutos, que vai ser o suficiente. E regular aqui em 250 graus. E já a gente volta. Bem, nossos pão de queijo já estão assados. Muito bonitos, como vocês podem ver. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Chama bem a atenção. Vou tirar um aqui pra vocês verem. Olha o tanto que é bonito. Assadinho por baixo. Maravilhoso o nosso pão de queijo. Vocês imaginam o cheiro que tá esse aqui. Então, esse aqui é super fácil de vender. Você não vai ter dificuldade de vender um pão de queijo desse. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Super macio, crocante por fora. Maravilhoso. Vamos experimentar aqui. Uma delícia. Faltou aqui o cafezinho, né? Vou mostrar pra vocês aqui uma sugestão aqui de como vocês fazem pra vender. Pra você que quer vender aí na rua, quer vender nas portas aí de escola e faculdade. Você pega umas bandejinhas dessas de isopor que você compra aí nas casas de embalagens. E você vai embalar dessa forma aqui, ó. Pra ficar bem bonito, bem higiênico. Pra você não ter dificuldade pra vender. Você vai pegar um papel filme desse que você compra aí em supermercado. Muito barato. Isso aqui, você compra um rolinho desse aqui por três reais. Dá pra você embrulhar muitas e muitas vezes aí. Aí você embala pra ficar bonito, ficar bem apresentável e higiênico, né? Principalmente higiênico. Você dá uma volta bem, você espera esfriar pra fazer isso. Não faça isso com ele quente. Aí você embrulha. Vamos passar um aqui também de comprido assim pra vedar totalmente. Esse pão de queijo, ele ficou, fiz o cálculo aqui, ele ficou pra mim por seis reais. Doze pão de queijo. Então saiu cinquenta centavos cada um. Você pode vender esse pão de queijo aqui tranquilamente a dois reais cada um. Então você vai ter um lucro aí extraordinário, né? Um lucro muito grande. Você não vai ter dificuldade pra vender esse pão de queijo aqui a dois reais cada um. O tanto fica uma bandeja bonita, fácil de vender. Você põe aí numa cestinha daquelas de vime. E leva rapidamente umas duas horas aí que você estiver trabalhando de manhã. Você vai conseguir vender bastante. Você sai cedinho, né? E não vai ter dificuldade de vender. E a tarde também, né? No final da tarde também é muito bom pra vender. Então fica aí a sugestão pra você que quer ganhar um dinheirinho aí. Então espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o joinha. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você ser notificado dos próximos vídeos. Deus abençoe. Até o próximo.